Ainda era madrugada de domingo quando essa grande árvore caiu na rua José Darico Salles, no residencial Vale dos Sonhos. O estrondo foi enorme e causou susto no Christian, morador da casa mais afetada pelos estragos da galhada. Por volta de 10 para 5 da manhã, nós acordamos com o barulho da queda da árvore. Além do barulho da queda da árvore, os fios de energia, o barulho da eletricidade foi bem forte, não sabia o que havia acontecido. Na hora que saí para a garagem da minha casa, verifiquei que a árvore tinha caído em cima do muro da minha residência. Por volta das 10 e meia da manhã de domingo, equipes da Comurg, da Prefeitura de Goiânia e da Equatorial estavam no local fazendo os reparos. Foi preciso usar uma motosserra para cortar o tronco da árvore. A árvore era tão grande que boa parte dos galhos caiu no quintal da casa do Christian e deu trabalho para os servidores da Comurg. O muro da residência ficou danificado. A chuva pode ter contribuído com a queda, mas isso poderia ter sido evitado. A gente percebe que a raiz da árvore é muito grande, o tronco muito grosso, inclusive o Christian já tinha feito até um pedido na ama para fazer uma vistoria nessa árvore. Por que, Christian? Já tinha alguma suspeita de broca que essa árvore estava doente, ameaçava cair? Essa árvore de grande porte que fica em frente à minha casa, eu já verifiquei que tinha uma broca no tronco, perto da raiz, e ela era muito inclinada, ela não era fixa para cima. Ela era muito inclinada, com inclínio para o lado da minha casa. Então, assim, estava esperando, essa temporada de chuva balança muito, o risco era iminente. Não tinha nem como fazer podas. O pessoal alegou que, devido aos fios de alta tensão, trazia algum risco para eles, por isso não foi feita a poda. A Equatorial teve no local, alegou esse motivo para não ter feito a poda no local. Demora em resolver o problema, resultou em consequências? Consequências ruins, né? Prejuízo para mim. A árvore caiu em cima da rede elétrica e deixou parte do bairro sem energia. Dois postes quebraram. Em nota, a Equatorial disse que, devido aos estragos, a energia no residencial Vale dos Sonhos só foi reestabelecida por volta das três da tarde deste domingo. Ou seja, os moradores ficaram mais de dez horas sem energia. A dona Lilian mora no setor há 20 anos e tem medo de que outras árvores que estão plantadas nessa rua também caiam, já que são enormes e que estão ameaçando as casas. Eles não tomam providência. Essa daqui estava doente, com um buraco, estava alcada, né? E foi, tiraram foto, levou para a ama, foi tudo registrado e não tomou providência, né? Agora eu estou com medo dessa outra que está de frente à minha casa, que vai acabar uma hora caindo também, que inclusive já está arrancando ali, ó, o cimento ali da calçada. E ela fica em frente à casa da senhora? Em frente à minha casa, se cai, vai arrebentar a minha casa, se não matar a gente lá dentro, né? E aí Obrigado.